Você conhece a sua vulva? Você que possui sistema ginecológico feminino, porque ninguém olha a vulva. Já tá num lugar que a gente não consegue ver, já tem todo um mistério, um tabu. Se a gente não pegar o espelho e não olhar, como é que a gente vai conhecer? Mas a questão é essa, a grande maioria das mulheres não conhece. E aí cai um monte de pergunta aqui. Ah, eu achei umas bolinhas assim, 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 isso é normal? Ah, eu percebi que do lado assim tem uma mancha, isso é normal? Eu não sei, você que tem que saber, é normal? Sua vulva é assim? A gente vai falar sobre isso. Olha, a gente tem um evento que ele era anual e agora eu decidi fazer semestral, porque ele é tão bom. É o que vem tanta mulher, que tanta gente entende como é que os nossos relacionamentos, estilo de vida e autoconhecimento explicam as nossas irregularidades. Então, a gente vai ter a quinta edição da Semana da Saúde Emocional, que vai ser de 27 de setembro a 1 de outubro. Como é que vocês vão ter acesso a tudo que eu vou oferecer na Semana da Saúde Emocional? No link da bio do Instagram da Ginecologia Emocional. Você vai lá e clica, aí você vai ver todas as informações, vai fazer um cadastro e já vai participar quando começar, certo? Então, fica o convite, porque eu falo sobre relacionamentos, estilo de vida e autoconhecimento pra você entender como é que tudo isso explica o que tá acontecendo no seu corpo. Como é que o seu corpo reage a tudo isso, né? Bom, vamos falar da vulva, então, né? A vulva que durante muito tempo, que até hoje não é chamada de vulva, né? A vulva que recebe o nome de pepeca, de xoxota, de periquita, de perereca, mas ninguém fala o nome da vulva. Qual que é o problema com isso, né? De novo, mais uma vez, tabus, estigmas e até preconceito com a parte ginecológica feminina, especialmente a sexual, né? Então, a gente tem que trazer esse nome, olha que nome forte, né? Vulva. Vulva. Já pensou nisso? O nome forte, né? Vulva. Eu gosto desse nome. Vulva. A gente tem que usar mais esse nome. Vulva. O que que é a vulva? É toda a parte externa do seu sistema ginecológico, né? Onde tá ali o teu clitóris, os lábios internos, externos, os pelos pubianos. Vênus, tudo isso ali, o monte Vênus, né? Que chama essa parte da frente, que é o vulgo, o fusca, né? Tudo isso forma vulva. Isso não chama vagina. Isso não chama pepeca. Isso não chama perereca. Isso não chama xoxota. Isso não é uma... Dependendo do contexto, você pode gostar de falar essas palavras, né? Quando for falar com uma criança, Minha filha tem cinco anos, eu tô falando pepeca. Não tá muito certo. Mas não adianta eu ficar falando vulva aqui e ela ir na escola e todos os professores vão falando pepeca. Então eu não consigo desconstruir, né? Tem que ser um conjunto. Então, a gente tem que retomar a primeira coisa, o lugar da vulva na sociedade. Tem nome, é vulva, cabe tudo isso. E entender que vulva não é vagina, ginecologicamente falando. A vagina é a entrada. É a entrada do canal onde existe a penetração pra acontecer o quê? A fecundação. Porque sexo não é só penetração, né? Então vamos separar, colocar os pingos nos is, né? Bom, aí tem uma outra questão, né? Você olha a tua vulva? Quem tá aí? Por favor, digam pra mim sim ou não. Vocês conhecem a vulva? Vocês olham periodicamente? Sabem exatamente o tamanho dos pequenos lábios, grandes lábios, coloração? Vocês olham isso? Queria que vocês colocassem no comentário sim ou não, tá? Por quê? Porque, às vezes, já olha, já tá bom, né? Eu não, sim. Por quê? Porque, assim, deveria fazer parte da nossa educação familiar, né? De hábitos nossos, de autocuidado, higiene. Sim, sim. Algumas não, sim. Quem tá entrando agora, responde pra mim. Se vocês olham a vulva periodicamente, pega esse pelinho e olha. Ou abaixa, abre lá e olha. Quero saber. Tem bastante gente falando que sim, que bom. Não, tá. Então, agora é o seguinte. Vamos lá. Vamos aprender a olhar a vulva. Por que a gente tem que olhar? Se não tá olhando, possivelmente, tenha questões com prazer sexual. Porque a gente precisa conhecer a vulva da gente pra saber como ela é, tocá-la. E isso é um processo de autoconhecimento sexual, né? Porque quando a gente começa a tocar vulva, a olhar como ela é, primeiro a gente descobre o formato da nossa vulva. E esses formatos são exclusivos. E esses formatos são exclusivos. Cada uma tem uma. Então, assim, se a gente pegar pela fala da Carol Teixeira, que trabalha com tantra, né? A vulva, a vagina, toda essa parte sexual feminina é chamada de Ioni no tantra, que é em sânscrito, né? Que significa portal sagrado. Eu uso o portal de amor, né? Agora que eu tô vendo essa coincidência. Essa coincidência não, essa sinergia. Eu falo que é um portal de amor, né? Então, a minha mãe olhava quando eu era criança e dizia pra eu não olhar. Mas eu olhava, ótimo, né? Isso a mãe tem que incentivar a olhar. Eu deito com a minha filha na minha cama. Eu dou um espelhinho pra ela e fica outro pra mim. Eu falo, vamos olhar, Gaia? Como é que é? Porque senão aquilo vai ficando tão curioso, tão obscuro. Os meninos não podem ver. Não sei quem não pode ver. Porque a criança já vai crescendo com esse conceito que é tudo proibido, que não pode falar vulva, que ninguém pode ver e que ela não precisa saber o que é, né? Mas voltando aqui, o que a gente tá, o que eu tô falando. Que eu esqueci o que é. Onde que eu parei, gente? Pelo amor de Deus. Tô com tanta coisa na cabeça. Tô gravando a terceira versão do workshop. A Turma 20 vai receber uma versão nova do workshop online, muito mais completa. Então, todos os dias eu tô gravando. Hoje eu gravei o método 3A. Até chorei no final da meditação do amor próprio. Quem fizer a Turma 20 vai perceber. Que eu até chorei no final, porque mexeu tanto comigo a meditação também. Então, eu tô meio louca. Eu parei falando que a gente precisa olhar a vulva todos os dias. E saber que cada uma é de um jeito. E que não existe padrão estético pra vulva. Olha, porque a última novidade é querer colocar a vulva num padrão estético. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quando a gente quer entrar no padrão estético, significa o quê? Que o sistema está colocando algo como ideal. E o que o sistema coloca como ideal em filme pornográfico, em foto pornô, de mulher nua? Coloca lá uma vulva infantil. Totalmente depilada. Algumas com fiozinho e tudo mais, ok. É uma brincadeira, gostoso. Você gosta de depilar inteira. Se você gosta de deixar fiozinho. Se você gosta de escrever o nome de quem for nos seus pelos pubianos. Tanto faz. O que eu tô querendo que olhe é que existe um padrão que está sendo imposto onde as vulvas são expostas. E onde vulvas são expostas na sociedade na maior parte do tempo? Em material pornográfico. Então, essa indústria trabalha pra quem? Para o masculino. Para o homem. Ou os filmes pornôs que a gente vê de duas mulheres transando são feitos para mulheres e mostram que é uma relação sexual entre mulheres. Não. Está mostrando uma coisa para homens. Então, onde a gente está pegando como referência o aspecto de vulvas é nesse material sujo, porco, que deseduca as pessoas e que coloca padrão, de novo, para ato sexual, posições sexuais, estilo de vulva, peitos e corpos femininos e mastros masculinos. Para não falar pênis, que é o nome, né? É que eu tô tirando um sarro aqui. Mas é bem isso que tá acontecendo. E aí, as mulheres que hoje querem fazer plástica íntima, reduzir lábios e tudo mais, estão pegando, quando é estético, tudo isso como referência. E achando que a sua vulva não é bonita, porque os pequenos lábios são compridos ou porque os lábios externos, né? São pequenos, mas antes eram pequenos e grandes lábios. Agora mudou. São lábios internos e externos. Então, tem gente que tem lábio externo maior, lábio interno maior. Tem gente que tem a pepeca que cai pra fora. Tem gente que tem a pepeca pequenininha, pra dentro, guardadinha. Tem gente que tem um clitóris mais cabeçudo, maior, grandão. Tem gente que tem pequeno. Tem de tudo. E não tem padrão. Agora, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês que pode ser uma revelação pra maioria. E que é incrível. Incrível. Vocês sabiam que, por exemplo, alguém que tem relação sexual com uma mulher... Vamos falar de uma relação hétero. Um homem que tá numa relação com uma mulher, que conhece o corpo dela, que conhece a vulva dela e que faz ela gozar porque sabe do que ela gosta. Ele pode sair dessa relação se achando o fodão em fazer uma mulher gozar. E aí ele vai pegar outra mulher que tem outra vulva e querer aplicar o mesmo que ele fazia com aquela. Só que as nossas vulvas não são diferentes só na aparência. São diferentes nas terminações nervosas que nos dão prazer. O que isso significa? Que cada mulher é um desvendar dentro de uma relação sexual com um novo parceiro ou parceira. Por quê? Porque, por exemplo, eu sempre falo isso. O lado direito da minha vulva, aqui a câmera tá invertida. Meu lado direito é esse. Embora não sei de jeito aparecendo aí pra vocês, mas meu lado direito é esse. Aí, o lado direito da minha vulva é o lado em que eu gosto mais rápido se for estimulado. Porque muito provavelmente eu tenho umas terminações nervosas do clitóris. Inclusive o clitóris tá ali. O clitóris não é só a cabecinha, vamos lembrar. A cabecinha tá ali. E por baixo da nossa pele, o clitóris, ele parece uma espécie de um alicate de unha. Que tem a pontinha ali onde a gente corta a unha. Eu tiro a cutícula e daí ele abre. Não é isso? O clitóris é isso. Ali onde corta a unha do alicate, é só a cabecinha que tá pra fora. Todas as pernas ali do alicate, onde a gente apoia, onde segura, são as terminações nervosas do clitóris. Que podem ter diferentes tamanhos. Ele é grandão, ele tá subcutâneo aqui na gente. Então o prazer não é só na cabecinha. A gente tem que pegar a volta toda. Fora que a gente tem uma ramificação nervosa que pega aqui no cérebro, que é responsável pelos orgasmos. E essa ramificação que cai lá na vulva, ela pode cair de... Ela pode não, ela cai diferente no corpo de toda mulher. De qualquer mulher. Por que que tem mulher que tem prazer no ânus? Que tem vontade de fazer sexo anal por si? Porque na brincadeira percebeu que tem prazer? Porque essa terminação, além do ânus ter muito mais terminações nervosas também, o que vai dar mais prazer. Toda essa ramificação aí do orgasmo, ela pode tá mais perto do ânus. Então cada mulher é um desvendar. Não adianta a gente achar que o que serve pra mim pra ter prazer vai servir pra todas. É de novo a gente olhar pra nossa individualidade, ter o nosso autoconhecimento. E vulva precisa ser olhada, ser tocada, ser masturbada, ser chupada, usar todos os artifícios que existem. Lubrificada, ver as texturas, a cor. Porque se não, de repente, você acha que você tá com um problema aí e não tem isso, a vulva é desse jeito. Ah, mas como que eu vou saber? Não tem parâmetro de comparação. Mas se é parecer bolinha, se tiver coceira, ardência, descamação, tem que ir ao ginecologista pra ver o que é. É, problemas relacionados à vulva tem por detrás questões sexuais a serem olhadas. Por quê? Vulva e vagina conversam conosco através de irregularidades a respeito das nossas questões sexuais. Tá? Então, tem gente que aparece aqui com uma descamação na vulva. Aí vai no ginecologista, é uma doença autoimune, vira e mexe, ela descama. Tá? Autoimune. Tá, mas por que que ela surgiu? Ah, não sei, ela é autoimune. Não, ela surgiu e ela tá aí, ela descama, ela tem crises quando algo tá pegando numa questão sexual que você precisa olhar, desbloquear, resolver e que às vezes você não sabe. Quer ajuda? Vai procurar uma ajuda profissional, pode procurar uma sexóloga, uma terapeuta, uma psicóloga, conversar e falar das suas questões sexuais, porque tem coisa pra ver. Né? Vaginismo, mesma coisa. O que que é o vaginismo? É uma contração involuntária da musculatura da vagina que não permite penetração. As mulheres sentem muita dor durante uma penetração, elas não conseguem ter sexo. Por que que a vagina se contrai e fecha a ponta de não deixar entrar nada? Ela tá falando, não quero que entre nada aqui até que algo seja resolvido aí. Agora, sentir dor na relação é normal? Não. Não. Tá faltando preliminar, pode tá seco e aí tá faltando preliminar. Se tá seco, tá faltando preliminar. Você pode não tá bem com o parceiro ou com a parceira. Você pode tá fazendo sexo sem vontade. Tem que olhar o que que é. Mas não é normal ter dor. Não é normal ter dor. E vaginismo é uma dor insuportável que não permite a penetração. Então, não confundam uma coisa com a outra. Sangramento durante ou após a relação não é normal. E tudo tá falando pra você olhar como você está se relacionando sexualmente, como que você tá, o que que você pensa sobre sexo, como é que você tá com esse parceiro ou com essa parceira. Então, a vulva conversa sobre isso com a gente. Então, conhecer como é a sua vulva, pegar um espelhinho, olhar os aspectos dela, qual é a coloração, né? Como que são os seus lábios internos, externos, passar a mão, tocar, se masturbar, é autoconhecimento e te dar de novo autonomia. Autonomia por quê? Porque você conhece o seu corpo, você sabe o que tá acontecendo. Eu, dentro do workshop, oriento muito a fazer isso, oriento muito as minhas alunas. E é nesse passar a mão, nesse toque também, que é uma auto-observação, pra você perceber como vai mudando o seu fluido vaginal, quando ele vira o fluido do período fértil, quando ele começa a virar o lupo da fertilidade. Tem que passar a mão, passar a mão, passar o dedo, ver como que tá em cada semana do ciclo. Tem que ser a minha da vulva. E não deixar ali embaixo, esquecida, escondida, como a sociedade fez. A anatomia do corpo, a maneira como o nosso corpo é desenhado, já não ajuda muito a gente a se olhar ali. Mas isso não pode ser um obstáculo. Então, conhecer o nosso corpo, do mesmo jeito que a gente tem que fazer, hoje eu acho que parece que nem precisa mais fazer o auto-exame, né? É um outro jeito que a gente vê sobre o câncer de mama. Mas, do mesmo jeito que a gente tem que se tocar, sentir, estar na presença, a vulva é corpo. A vulva tá ali, e ela é uma parte importante. Ela tá ali o teu chakra básico, que é a sua relação íntima, sagrada, interna, com todo o mundo externo, o que é mundano, o que é do material, né? Ela tem tudo a ver com energia sexual, que é uma energia vital. Conversei aqui antes de ontem a respeito disso, né? Sexo e dinheiro, relação entre as coisas. Como é que funcionam essas energias. Então, a gente tem que incluir no nosso autocuidado o reconhecimento, conexão e constância em olhar. Como é que tá a nossa vulva? Quando você for se masturbar, põe um espelho. Olha lá, se toca. Ou fica de cócoras, né? Fica de cócoras. Olha como é, tira a foto, vê a cor. E lembra que não tem padrão. Tem um Instagram que eu sigo, é de uma artista francesa. Às vezes eu uso as ilustrações dela, ela permite. Todas as ilustrações que eu uso, tem permissão. Ela chama Coco Underline Vagina. Vagina. Coco Underline Vagina. E ela faz muitas ilustrações disso. Tinha, ela é uma tatuadora, né? Eu usava muitos desenhos dela. Às vezes eu vou fazer um post sobre vulva. Logo mais. E tem um outro que eu também usei, que é um Instagram de uma artista que ela só desenha vulvas. Eu não lembro o nome do Instagram agora, mas tem imagem na ginecologia emocional. E aí é muito bonito de ver. Porque realmente parece que cada vulva é uma mulher. E cada uma é uma. Parece que é o fato de um monte de mulher diferente, só que não é do rosto, é da vulva. Porque assim, mãos, braços, nariz, boca, tem suas diferenças entre nós. Mas são características parecidas. A da vulva, ela tem tantas diferenças, gente. Tem umas que são brancas, com clitóris bem pequenininho, que parece que nem tem lábio interno, né? Branca. Tem outras que ficam cor de rosa. Aí tem um clitóris maior. Aí tem outras que já são vermelhas por dentro e escuras em volta. E aí parece uma orquídea que desabrocha de dentro. Porque as vulvas parecem orquídeas, né? Vocês já pensaram nisso? Mas parecem orquídeas. As orquídeas têm toda uma característica, assim, que lembra muito a vulva, né? Pensou que legal a gente fazer um calendário com um monte de mulher diferente? E na vulva a gente põe umas orquídeas tudo colorida? Não podia pensar nisso, né? Bom, gente, conheçam a vulva de vocês. No link da bio já tá lá o cadastro pra quem quiser participar da Semana da Saúde Emocional. É gratuita, tá? Que vai ser no fim de setembro. Enquanto isso, vocês já vão recebendo minhas bruxarias semanais, meus e-mails semanais. E eu acho que o que eu tinha pra falar pra vocês, conhecerem a vulva, ancorarem esse nome. Vulva! Não é pepeca. Não é xoxota. Não é buceta. É vulva. Tá? Vamos ancorar esse nome, minha gente. E amanhã eu tô aqui com mais uma citocina de perguntas e respostas. Tá? Ao vivo. Então, se você tem dúvida, tem pergunta que você quer fazer pra mim, Sexta-feira, toda sexta, às 13 horas, a citocina é pra isso. Tá bom? Espero vocês. Agora eu vou voltar, continuando a gravar a terceira versão do workshop, que tá ficando linda. Turma 20 vai sair em outubro. Aguardem que tá ficando lindo. Certo? Espero vocês amanhã pra perguntas e respostas. Obrigada a todas por estarem aqui. Beijo no coração. Estamos juntas. Uh!